A análise é feita toda semana, desde maio do ano passado, pela Universidade Federal de Goiás. A gente coleta antes do tratamento até preliminar, para ter uma amostra de fato do esgoto bruto. Esse trabalho de monitoramento no esgoto, ele tem potencial também para detectar, por exemplo, as pessoas que estão assintomáticas. A água que passa pela rede de esgoto não transmite a doença. O objetivo do estudo é analisar a concentração do vírus na água e assim ter uma ideia se aumentou ou diminuiu o número de casos de pessoas contaminadas. É nítido quando a gente pega os dados clínicos e os dados dessa concentração do RNA de vírus no esgoto. A gente consegue prever com umas três semanas de antecedência, através da amostra de esgoto, que os dados clínicos vão subir. A gente já percebeu, desde a semana do Natal, essa já tendência de aumento. Foi o primeiro aumento na concentração de coronavírus no esgoto de Goiânia em quatro meses. Os pesquisadores pretendem utilizar o resultado das análises para orientar os órgãos públicos nas estratégias de combate à doença.